E aí pessoal, estamos aí pra mais um vídeo hoje aí, ó E hoje eu trouxe aqui meu amigo Batisteira pra gravar comigo aqui, ó Ivan Batista, mas tem um apelido de batisteira Por que é que você tem esse apelido de batisteira? Rapaz, na verdade, quando eu era criança, eu gostava de bater muito de esteira E às vezes aqui e lá, eu pegava o tatu de esteira, às vezes E começava a dar o tatu de esteira Aí cair pra lá, pra cá e botava o apelido de batisteira Mas ficou com o batisteira mesmo, até lá Bom, Batista, eu também tenho um apelidinho aí Eu tenho um apelido quando eu era pequeno, um moleque botado na escola E servia até de bolo comigo aí, que o menino ficava mangando de mim, né Era Paloquinha, né Aí o menino chamava Paloquinha, Paloquinha, Paloquinha E eu pegava uma danada com esse apelido aí Mas aí depois de tanto eles me chamaram Paloquinha Que eu acostumei, se você quiser também me chamar Paloquinha Vim pra te chamar, eu chamo você de batisteira, você me chama Paloquinha Paloquinha, não, 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 doido Paloquinha, as cabras, Paloquinha, é doido Paloquinha Pessoal, meu amigo Batisteira aqui também, ó Tem um sonho de ser cantor aí, ó Quer dar uma parinha pra gente aí? Meu sonho é ser cantor, né Se tiver alguma chance aí, eu vou cantar a palinha aqui Pra o pessoal ouvir, só uma palinha só, tá A música de Amar Batiste aqui, olha assim, tá bom Cantar aí, só pra vocês ouvirem Fazia um dia bonito, quando ela chegou Trazia no rosto as marcas, que o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar E vi penando o seu pranto, disse pode entrar É isso aí pessoal, quiser me contratar, tá aqui É isso, chega a correr um alguém aqui, pô Não canto por aí, olha Aí Bom, Batisteira, eu estava pensando aqui Dá pra fazer uma dupla com caneta azul Mas não é algum, não é não A gente chama ele aí pra fazer uma dupla com tu, pô É, se o caneta azul quiser me contratar, eu tô aqui, viu Pode fazer uma dupla mais ele lá, ele quiser Ele sabe, não, eu tô aqui depois Se vai fazer uma duplinha mais ele, eu tô aqui Você vai me contratar É caneta azul e folha seca É caneta azul e folha seca